MÚSICA 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 Alguns anos atrás, uma pessoa me disse em um debate sobre o ReactOS que se tratava de uma distribuição Linux. Eu havia achado aquilo estranho, pois sabia que era um sistema independente. E no próprio site do projeto é descrito isso. Cheguei a mencionar sobre esse sistema no meu vídeo Não Viva de Boatos. Mas na época que haviam feito esse comentário, eu enviei um e-mail para Alexei Braguin, o russo responsável pelo andamento do projeto e que foi breve me responder. No e-mail ele me respondeu o seguinte. Olá Gabriel, o ReactOS possui seu próprio kernel, que não tem nada em comum com o kernel Linux. Nada de kernel Linux no ReactOS, de fato. Esses dias vi em um post, em uma rede social, comentários de que o ReactOS não é um kernel do Windows, do zero. Seria um kernel entre o Windows 2000 ou o Windows XP, provavelmente é baseado no Windows 2000 com algumas melhorias. Depois o cara ainda menciona, não seria o escrito do zero, pois a Microsoft nunca liberou o código fonte do Windows NT. Provavelmente algum Windows NT dos que ele citou com algumas modificações. Como ele digitou anteriormente, provavelmente o Windows 2000 debulgado e modificado. Afirmar tal coisa é a mesma coisa que dizer que o Linux nunca foi escrito do zero porque nunca liberaram o código fonte do Unix. Quer dizer, não tem nada a ver, só porque nunca liberaram o código fonte do Unix, então quer dizer que o Linux não foi escrito do zero? Então vamos a uma breve análise sobre o sistema operacional para esclarecermos os pontos. Se o ReactOS fosse um Windows simplesmente modificado, como afirmado, a comunidade ReactOS enfrentaria alguns problemas. O primeiro problema seria o judicial por fazer uso de propriedade intelectual sem autorização da Microsoft. A Microsoft levaria a comunidade ReactOS ao tribunal. Retomem esse mesmo problema enfrentado pela comunidade BSD no passado. Aprendam com os erros do passado e que o passado sirva de experiência para o futuro. Segundo problema. Como afirmado, a Microsoft nunca liberou o código fonte do Windows, então... Como um Windows modificado? Se torna então um pouco limitado, não, um pouco não, limitado demais modificá-los sem acesso ao código fonte. Seria a mesma história do Stallman com a impressora. Podem realizar engenharia reversa, mas isso pode limitá-los em alguns casos também. Além de também enfrentarem o mesmo problema judiciais, desde que o código fonte do ReactOS está disponível para download e todos conseguirem visualizar, até mesmo pela Microsoft, e a Microsoft identificar o seu código por lá e acontecer já o mesmo problema previsto. Bom, então se tornou um pouco contraditório o que foi dito, mas enfim, vamos a uma breve análise sobre o sistema operacional. Não vou me atentar a pontos históricos ou aprofundar em assuntos como a comunidade e coisas do tipo. Vou apenas apresentar características do sistema operacional. Mas isso vai ficar a cabo de vocês se aprofundarem se quiserem saber sobre ele ou coisas do tipo. Então vamos para o arrebento. O nome ReactOS vem mais ou menos de reagir contra o monopólio da Microsoft. ReactOS é um sistema operacional livre, open source, baseado nos melhores princípios de design encontrados na arquitetura Windows NT. Versões de Windows NT, tal como Windows XP, Windows 7, Windows Server 2012, são construídos na arquitetura Windows NT. Porque, escrito completamente do zero, o ReactOS não é baseado em uma distribuição Linux e não compartilha nenhuma arquitetura do Unix. O principal objetivo do ReactOS é fornecer um sistema operacional que é binariamente compatível com Windows. Isso permitirá as suas aplicações Windows e seus drives serem executados como eles rodariam em seu sistema Windows. Adicionalmente, o look and feel do sistema operacional Windows é adicionado, tal que as pessoas acostumadas à interface familiar do Windows se achariam utilizando o ReactOS tranquilamente. Os usuários podem sentir isso até mesmo no kernel panic, aquela tela azul da morte do Windows dentro do ReactOS. O objetivo definitivo do ReactOS é lhe permitir utilizá-lo como alternativa ao Windows, sem a necessidade de mudar de software que você está acostumado a utilizar. Além do mais, um outro objetivo é... Toda melhoria obtida no desenvolvimento do ReactOS é portada para o Wine, e toda melhoria obtida no desenvolvimento do Wine é portada para o ReactOS. O ReactOS, nesse exato momento, se encontra na versão 0.3.17 e ainda está em estágio Alpha. O que significa que ele ainda é recomendado somente para propósitos de testes ou avaliação. Ele é construído basicamente da seguinte forma. A equipe faz uso do Wine. Esse programa que, para quem não sabe, é utilizado para poder rodar as aplicações do Windows dentro do Linux. Tem um artigo todo só sobre o Wine no meu blog. Daí a equipe do ReactOS fica a cargo de trabalhar no desenvolvimento do seu próprio kernel, Windows NT, WinNT, tudo a mesma, que é escrito do zero. Devo frisar isso de novo. E roda o kernel Windows NT, desenvolvido pela comunidade e as outras aplicações envolvidas também por eles, sob o Wine. Basicamente, é assim que o ReactOS é construído, de um kernel, digamos, clone do Windows NT, com o uso do Wine. E assim surge o sistema. Aliás, foi através do ReactOS que constatei que o Windows é um sistema operacional de kernel híbrido, para o meu artigo 5 diferentes modelos de kernel. Porque encontrar tal coisa dentro do site da Microsoft, de forma clara, foi difícil. É um sistema operacional pequeno, está sob a licença GPL e o seu código também está disponível para download. Além de pequeno, ele é bem rápido. A primeira vez que eu utilizei foi uma máquina virtual. Aí, alguns anos depois, eu testei uma máquina real, com um processador Atlon XP de 1.0 e 128 MB de RAM, 10 GB de HD, e uma bela de uma placa-mãe que era uma... A placa-mãe tinha capacitores estufados, mas mesmo assim o sistema funcionou muito bem. A instalação do sistema é idêntica ao do Windows, por seguir a fidelidade de parecer com o sistema Windows NT. Bom, ele faz uso de dois sistemas de arquivos, que é o FAT e o EXT2. Ele utiliza o fork do R Desktop e é utilizado como a implementação de um cliente de software para o protocolo Remote Desktop proprietário da Microsoft. FreeType é utilizado para a renderização de fontes na GUI, enquanto que o Mesa 3D proporciona a renderização do OpenGL. Traversarial Atta são fornecidos pela Uniata, e o projeto faz uso também do MinGW, SysLinux, ADNS, ICU, GravApp, GNU FreeFonts, o Deja Vu Fonts e o Liberation Fonts. Bom, eu avaliando, os pontos bons do sistema, eu acho ele bem leve, estável, mesmo que ainda em Alpha. Há vírus que afetam o Windows e que não afetam o React OS. Ele é bem rápido, que eu me lembro que nessa máquina real ele levou em torno de no máximo 6 segundos para bootar. E os pontos fracos, eu considero o desenvolvimento e o lançamento das novas versões um pouco lento. O Wine está repleto de novos recursos que a equipe do React OS poderiam explorar melhor. A parte de File Systems que é utilizado poderia ter sido melhor explorada, pois... Os únicos dois oferecidos pelo sistema não possuem journaling. Poderia oferecer pelo menos suporte ao EXT3, que estaria de bom tamanho. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram não deixem de curtir e compartilhar. Não esqueçam de deixar seus comentários, dúvidas, sugestões, críticas, é sempre tudo bem-vindo. E não deixem de ler as informações na descrição do vídeo. Acompanhem os artigos que já mencionei sobre esse sistema, e caso tenham dúvidas ou questionem sobre o sistema, entrem em contato com a comunidade do React OS, não façam o mesmo que fizeram anteriormente. Não deixem de passar na DioStore, pois... Quem já comprou ganha cupom de desconto de 25%. E é isso galera, vamos compartilhar conhecimento e um abraço. Falou! Falou!